E a gente abre a edição de hoje falando da criminalidade na região. Em Rio Preto, um estabelecimento comercial foi furtado quatro vezes em menos de duas semanas. Esse tipo de crime tem aumentado e muito na cidade, como a repórter Joyce Cremonese mostra na reportagem. Na central de flagrantes de Rio Preto, Wilson registra mais um boletim de ocorrência. Esse já é o quarto em 11 dias. É que a empresa dele está sendo alvo de bandidos com muita frequência. Esse pessoal vem gerando um prejuízo muito grande para a nossa empresa. E até esse momento eu não vi nada que as autoridades fizessem, a não ser boletim de ocorrência, que são mais um papel para entrar em estatística. A empresa fica na avenida Mirassolândia, zona norte de Rio Preto. Na primeira vez que entraram no estabelecimento, os bandidos arrombaram a porta, que foi reforçada com cadeados. E na última noite, entraram pelo telhado. Em uma das invasões, os bandidos deixaram um recado, pedindo perdão, pois estavam fazendo isso por causa da situação financeira do país. Eu declaro que eu estou decepcionado com polícia, com justiça, porque é por isso que o nosso país está passando o que está passando, porque não existe justiça para as pessoas do bem. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, nos três primeiros meses do ano, o número de furtos cresceu com relação ao ano passado. Em 2017, foram 1.616. No primeiro trimestre desse ano, foram 1.656. 2,47% a mais. Segundo o capitão da Polícia Militar, o policiamento na região é frequente. A Polícia Militar está atenta, a comunidade deve confiar na sua polícia e deve municiar a polícia com informações para que a polícia possa chegar também até esses infratores e prendê-los. Os casos de furtos estão sendo acompanhados pela DIG de Rio Preto. O delegado que cuida das investigações não quis gravar entrevista, mas adiantou para a nossa equipe que no primeiro furto que aconteceu no final do mês passado, uma pessoa chegou a ser presa, mas foi liberada após audiência de custódia. Ele acredita que seja a mesma pessoa que cometeu os outros três furtos. A polícia segue acompanhando o caso. Então eu queria cobrar das autoridades competentes para que façam alguma coisa, porque o cidadão de bem não pode ficar refém na mão de bandidos.